No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês 4 novos itens totalmente de graça, usando apenas promo codes. Ou seja, não é muito difícil, só que antes desse vídeo começar, já penso pra você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Tô te convidando pra se inscrever, vem fazer parte dessa família, vamos chegar todo mundo junto a 30 mil inscritos. Beleza, mano? Se inscreve aí pra você tá ganhando uma melancia e assiste esse vídeo até o final, mano, pra você ver todos os itens topzão pra funcionar, tranquilo? Todos os itens são tudo de promo code, tudo de graça, mano, e eu sei que vocês gostam de itens grátis no Roblox, né, mano? Quem não gosta? Então, a gente já pode ir pro vídeo. Então, bora pro vídeo, vai! Importante deixar claro, galera, que você precisa assistir o vídeo, mano, até o final, tá, beleza? Porque eu não vou deixar na descrição e nem nos comentários pra evitar confusão, tranquilo, mano? Pra evitar a pessoa se confundir achando que é o código, achando que não é, mano, beleza? Tranquilo, mano? Então, mano, vê esse vídeo até o final, mano, pra evitar qualquer tipo de confusão, porque eu já vou mostrar direto no vídeo, tranquilo, mano? Pra você já ir anotando tudo aí certinho. Então, a gente, sabendo de tudo isso, a gente já pode ir pro site de promo codes. Então, bora que bora, partiu, valeu, é, nós, vamos que vamos, vamos! Obrigado por atualizar o jogo enquanto eu estou gravando o vídeo, beleza? Você é muito legal, mas vamos lá, galera, entramos aqui no jogo, tranquilo, né? A gente chegou aqui, vem aqui, mano, ó, vem aqui, sai do meio, sai do meio, deixa eu vir aqui também, véi! Galera, é o seguinte, vocês vão falar com aquele maluco ali, véi, e tem, mano, isso aqui, ó, vai ter um negócio dos códigos aqui, né? Você pegou um negócio aqui e vamos fazer o seguinte, galera, ó, aqui vocês vão clicar nos códigos e vocês vão colocar o primeiro código. Vou dar até um tempinho aí, ó, esse daqui é o primeiro código, mano, vou dar um tempinho aí pra vocês copiar, tranquilo, mano. Se não conseguir, você volta o vídeo aí e você consegue copiar, beleza? Mas esse é o primeiro código, galera, lembrando, mano, lembrando de novo, é num jogo, mano, você tem que entrar no jogo que vai estar na descrição e daí vocês vão resgatar, ó, mano. A gente conseguiu, ó, o código já resgatado, beleza, ó, vocês vão falar com esse cara aqui, galera, ó, tem esse maluco aqui, tem muita gente, mano, então eu recomendo você pegar um server mais vazio, tá ligado, véi? O problema é que o pessoal, eles pegam o negocinho dos códigos, ó, e fica em cima, velho, então não dá muito pra falar. E o problema também é que aquele negócio apertar E, mano, ou seja, complica bastante isso daí, velho. Mas eu recomendo vocês irem pro server vazio, véi. Beleza, mano, agora a gente já pode ir pro próximo código, né, mano, é esse daqui, ó, vamos clicar de novo em render código, vamos vir aí de novo. Esse daqui é o próximo código, galera, ó, esse aí é o próximo código, mano. A gente vai vir dar esse okzão, beleza, esse aqui é um pouquinho mais curto, ó, código já vindo com sucesso, a gente também ganhou a conquista, tranquilo. Vamos que vamos agora pro próximo código, mano, esse daí é o próximo código, galera, vocês também vão estar ganhando um item top, tranquilo. Item top, calma aí, deixa eu tirar esse U aqui rapidão, só pra ampliar a câmera, pra ficar melhor assim. Vamos dar aquele rendemption, mano, conseguimos, e agora vamos para o último código, galera. Bora que bora, velho, deixei aí na tela, último código pra vocês copiar, tranquilo, esse daí é o último código, velho, vocês vão pegar, vão também dar um rendemption aqui, velho. Código concluído com sucesso, galera, a gente já pegou todos os códigos aqui, beleza? E tá aqui, galera, os itens que eu peguei, mano, tá tudo aqui, ó, tá o anel de chamas, mutilão de artista, aura assombrosa e tomos do magos, mano. Tá tudo aqui, galera, então, mano, foi isso, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, valeu, até mais. E tchau, falou, foi. Tchau!